Bem-vindos à apresentação do projeto Beja Monumental, um projeto que foi promovido pela Inédita Adição, Associação de Investigação e Promoção da Herança Cultural, tendo como parceiros a Câmara Municipal de Beja, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e contando ainda com a colaboração do Centro de Estudos em Arqueologia, Arte e Ciências do Património da Universidade de Coimbra, do Campo Arqueológico de Mértola, da Empresa Teia e contando, na realização dos documentários, com o trabalho de Raul Lousada. Este projeto foi financiado no âmbito do Programa Alentejo 2020, com participação nacional da Inédita Adição e da Câmara Municipal de Beja. O projeto Beja Monumental visa a divulgação do património da cidade de Beja, tendo uma forte aposta nas tecnologias digitais. Pretendeu-se, assim, virtualizar em 3D elementos relevantes do património histórico e cultural da cidade, que depois serão disponibilizados online, de forma interativa, com vista à promoção do turismo cultural na região, a nível nacional e internacional. No âmbito deste projeto, foram ainda criadas experiências de realidade virtual, que visavam atrair o maior e mais alargado leque de públicos. O projeto Beja Monumental está estruturado em torno de uma plataforma digital, que conta com múltiplas valências. Por um lado, foram desenvolvidas as, já referidas, experiências de realidade virtual, tendo sido também realizados diversos eventos de divulgação públicos. Foram produzidos materiais de apoio e guias, bem como realizados documentários alusivos aos monumentos que foram abordados no âmbito deste projeto e ainda o desenvolvimento de um website que serve de apoio a todo o trabalho que agora pretende ser divulgado. O trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto baseou-se num levantamento bibliográfico prévio exaustivo das fontes que serviriam, então, de base a todo o trabalho que foi realizado posteriormente. Com recurso às tecnologias de varrimento laser e fotogrametria digital, realizou-se o levantamento 3D e o registro virtual exaustivo dos monumentos que foram selecionados para integrar este projeto e estes conteúdos digitais, posteriormente, serviram, então, como base para o desenvolvimento do website do projeto onde poderão ser observados. Serviram ainda de base para a criação das experiências imersivas de realidade virtual, através das quais os públicos poderão experienciar de forma mais interativa elementos do passado da cidade de Beja que foram trabalhados. Por último, de referir a produção de documentários alusivos a cada um destes monumentos, bem como a produção de material de divulgação, incluindo 8 mil buclets informativos disponíveis em quatro línguas. Em termos do trabalho tecnológico que esteve na base ao projeto, de salientar a realização de levantamentos fotograméticos que envolveram 6.500 fotografias terrestres, bem como 2.266 fotografias aéreas tiradas com recurso a drones. No âmbito do varriamento laser, obtido através de um scanner laser, foram feitos 238 varriamentos dos vários monumentos para depois podermos virtualizar num ambiente 3D cada um destes elementos. Todo este material serviu, então, de base à reconstrução virtual dos espaços do passado para que pudessem ser integrados em suportes multimédia e experienciados de forma interativa, nomeadamente através da criação das já referidas experiências de realidade virtual. Um dos outputs mais importantes do projeto será, porventura, o website, através do qual as pessoas poderão ter um primeiro contato com o projeto e que irá ser agora de seguida apresentado de forma mais detalhada. O website do projeto está disponível no endereço bejamonumental.pt e está disponível em 4 línguas espanhol, francês, inglês e português. A navegação no website está pensada para ser feita de forma extremamente simples e acessível a todos os públicos. Em termos de navegação, os visitantes apenas precisam de fazer scroll down, portanto, usar a roda do rato para ir navegando para baixo, na página, uma vez que o website está estruturado numa lógica one-pager. Ou seja, temos apenas uma página e vamos navegando para baixo passando por todos os monumentos. Em alternativa, o visitante poderá também usar no lado esquerdo, no canto superior esquerdo do website, poderá usar o menu para ir diretamente para cada uma das secções. No início do website, o visitante poderá então observar quais foram os monumentos selecionados para serem trabalhados no âmbito deste projeto, a saber, a Irmida de Santo André, a Igreja da Misericórdia, o Castelo de Beja, a Igreja de Santa Maria da Feira e o Convento de São Francisco. Na Igreja de Santa Maria da Feira podemos começar por observar um levantamento 3D no céu exterior que foi realizado com recurso a drone, bem como a fotografias terrestres, avançando depois para a observação do levantamento 3D que foi feito do seu interior. Fazendo scroll down, o visitante poderá então observar vários ângulos deste modelo 3D. Em cada monumento poderá ainda ser observado um documentário realizado sobre este ponto de interesse. Como foi referido no início, todos estes documentários foram realizados por Raul Lozada. Na Irmida de Santo André, o visitante poderá mais uma vez então observar o modelo 3D do exterior, acompanhado por conteúdos históricos que servem de contexto àquilo que está a ver, seguindo depois então para uma visão do interior do monumento. E mais uma vez poderá então observar um documentário alusivo à Irmida. Avançamos depois para a Igreja da Misericórdia, onde pretendeu-se explorar o facto singular da história deste monumento, de que inicialmente teria sido projetado não como igreja, mas como sob municipal, função que nunca chegou a ter, mas que no entanto através das tecnologias digitais podemos fazer um exercício teórico e tentar imaginar e visualizar como seria o aspecto bastante diferente deste museu, deste monumento, se efetivamente tivesse algum dia tido essa funcionalidade. de seguida, o visitante poderá então observar o modelo 3D da configuração atual da Igreja, bem como alguns conteúdos históricos alusivos à história do monumento. Também para este monumento foi realizado um documentário específico. seguimos depois para o castelo de Beja, onde o visitante poderá, a par de conhecer melhor a história deste monumento, poderá visualizar não só o modelo 3D do castelo em 360 graus, como poderá observar depois o modelo de 3D de maior pormenor da Torre de Menagem, apresentada em corte, visualizando simultaneamente o seu exterior e o seu interior. Poderá depois visualizar dois documentários, um focado no castelo de Beja e outro na porta romana de Évora. Por último, poderá aceder aos conteúdos relativos ao Convento de São Francisco e à sua Capela dos Túmulos. Na Capela dos Túmulos pretendeu-se explorar o facto de, durante o século XIX e a quando da utilização do Convento como quartel militar, esta Capela ter tido uma multiplicidade de utilizações, nomeadamente ter sido a barbearia do quartel, ter sido a biblioteca ou ter sido também usada como armazém e o visitante poderá observar este espaço nessas diferentes configurações, nomeadamente como biblioteca ou a sua utilização como armazém. De forma complementar, poderá depois então observar um levantamento 3D do interior da Capela, tal e qual como ela se encontra na atualidade. Para além da Capela dos Túmulos, o visitante poderá então também ter acesso a conteúdos sobre a Igreja do Convento, bem como a uma reconstituição de como teria sido ou poderia ter sido o aspecto desta Igreja no passado. poderá finalizar a experiência com a visualização do documentário relativo ao Convento de São Francisco e ainda com a visualização do último documentário relativo ao Museu Regional de verão. Tchau, Tchau, Obrigado.